Fala galera da Primeiro Round, estou aqui com o produtor do evento Rádio Combat na sua 12ª edição, Fernando Valosi que agora vai contar pra gente um pouco do que ele achou dessa edição Obrigado Márcio, obrigado a todos vocês da Primeiro Round todos os nossos fãs, graças a Deus fizemos mais um excelente evento cumprimos com todas as lutas, 21 lutas foram 13 lutas no card preliminar amadoras depois 7 lutas no card principal, lutas profissionais e 3 disputas de cinturões, então graças a Deus estou bem feliz graças a Deus toda a família aqui ajudando os patrocinadores e só alegria, vamos pro próximo A gente também entrevistou o Gabriel de Lima que fez uma das melhores lutas dessa edição contra o Itamar 5 rounds do kickbox profissional, o que você achou? Eu fiquei muito feliz, Márcio, de ter fechado essa luta porque eu me sinto lisonjeado de ter equipes como a Santa Fé com atletas de alto nível, o Bruno Itamar da equipe Teixeira Team também um atleta de alto nível e eles confiando em mim, as duas equipes confiando no nosso trabalho no Hard Combat isso só me dá mais motivação pra estar fazendo aí as próximas edições e mais equipes, tanto as pequenas quanto as grandes vão ter espaço cada vez mais no Hard Combat Fico feliz por eles confiarem no nosso trabalho E pra gente finalizar, temos alguma coisa já pra gente definir essa edição de número 13 em setembro? Vamos ficar ligado aí nas redes sociais que eu mantenho vocês informados Então tá certo, Hard Combat 12 logo logo você vai ver as fotos dessa edição E pra gente finalizar, eu vou ver as fotos dessa edição